A nossa quarta posta é a Larissa Reis, que ela vem de casa negra do Homem Aranha. A nossa sexta é o Fernando de Estumba do Dona, a nossa quinta é o Mateus Costa, de Harry Potter, de Harry Potter. A nossa quinta é o Mateus Costa, de Harry Potter, de Harry Potter, de Harry Potter, de Harry Potter, de Harry Potter. Olha, o nosso set número 6 é o Fernando de Naruto Sanin, Naruto Chikunen. A gente pode vir. A gente pode vir. A gente pode vir. Obrigado.